Olá pessoal, mais um vídeo de dica rápida aqui, né? Um problema que acontece aí com a maioria dos equipamentos da marca Gradiente, aqui a gente tá com o Gradiente 1060, a maioria dos equipamentos dessa linha, dessa geração, que tem esse tipo de borne aqui, ó, eu já decapei todos eles aqui, mas, ó, esse borne aqui ele trava, né? E aí acontece de quebrar essa peça aqui, o pessoal força pra tentar enfiar a caixa aqui e acaba quebrando, quebrando os pininhos e tudo mais. Então, aqui, qual é a dica? A dica é como tirar esses bornes e depois como fazer a manutenção deles, né? Então, a primeira coisa que você vai fazer pra tirar, eu já tirei aqui, ó, todos eles, só ficou o ferro aqui mesmo do contato. Então, pra tirar, você vai ter que vir aqui por trás e ele tem ali, ó, os encaixes e você vai apertar no de baixo, tá? Não no de cima, porque no de cima ele é um só e no de baixo, como ele é dois, ele trabalha, então você consegue tirar, ó. Então, eu vou apertar aqui, ó, não sei se vocês estão dando pra ver, eu vou apertar ele aqui e ele vai pular, ó, quer ver? Aí, ó, agora ele vai pular pra fora. Ó lá, ó, pulou pra fora. Toma cuidado, tá? Na hora de puxar, vocês tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque tá batendo um vento aí, ó, por quê? Porque quando eu puxar aqui vai cair uma molinha fora, ó. Ó, caiu a molinha. Você tem que tomar cuidado que se você puxar isso aqui, essa molinha pode, pum, voar longe e você acaba perdendo a molinha, tá? Quais são as partes aqui do funcionamento desse conector? É uma peça de ferro onde vai soldado o fio do amplificador aqui, que essa peça vai ficar aqui, não vou dessoldar. Tem esse ferrinho aqui, que é o que encaixa aqui dentro, a mola, tá? E esse aqui é o botão que vai aqui dentro e a capinha, tá? Então, essas são as peças que fazem parte desse conjunto de conector. O que eu vou fazer aqui? Normalmente as pessoas vêm aqui, só façam um olhinho e tal, ele já destrava e tal, mas esse aqui tá muito, muito travado, então eu vou fazer limpeza das molas, limpeza dos ferros aqui, né? Fazer um polimento nos ferros, pra ver se ele, aqui também um polimento no plástico, pra ver se ele trabalha um pouco melhor isso daqui sem ficar travando, tá? Então, essa é a parte da desmontagem, tá? Aqui todas as peças, e depois eu volto com a parte da montagem dos conectores aí. Então, depois de limpo e devidamente seco, a dica é sempre fazer a limpeza dessa peça aqui, ó, com um bombreuzinho, tira todo o zinabre que você encontrar dessa peça aqui. E por quê? Porque ela é que trabalha dentro dessa peça, e é ela que vai receber o contato desta outra peça, quando você apertar isso aqui, essa rampinha aqui, vai fazer essa peça subir, abrindo a conexão pra tua caixa. Então, sempre tem que fazer uma limpeza, com um bombreuzinho, tira todo o zinabre. Por quê? Porque se tiver com o zinabre, aí o zinabre com o zinabre com ferro, ele roça e aí começa a travar. Então, o ferro com o ferro, ele tem que travar sem nenhum tipo de atrito, e aí ele trabalha melhor na hora de se apertar e desapertar. Óbvio, vai ser lubrificado também depois, né? Uma aqui eu já montei, então eu tive que tirar, aqui não queria fazer a solda dos fios ali originais, mas tive que tirar porque é mais fácil pra montar, tá? Você pode tentar montar ali direto, mas o encaixe da mola não é tão fácil, tá? Que agora ficou bem, trabalhando bem legalzinho aqui, tá? Depois que tiver montado, eu vou mostrar ali. Então, o encaixe dessa mola aqui não é tão fácil com essa peça lá no lugar, é mais fácil pra fora, né? E aí, pra montar, eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, são essas peças, tá? Primeira coisa, essa pecinha aqui, você vai ter que encaixar ela lá dentro, né? O pininho que é onde aperta, com a rampinha aqui, ó, pra cima, né? Que é onde ela vai encaixar lá, ó. Tá? Encaixou lá dentro, beleza? Aqui tá pronto pra receber. Agora, essa parte aqui é a parte de baixo, onde você encaixa certinho a mola aqui em cima, normal. E aí, essa aqui é a parte polida, que tem que estar aí polidinha, com o buraco, óbvio, pra... junto com o outro buraco aqui, que é onde vai morder o fio, tá? Então, vou colocar aqui, ó, na astrezinha ali embaixo, normal. Agora é assim. Aperto, e enfio aqui, ó. Pronto. Acho que deu pra entender. Tá montado. Claro, não vou apertar aqui, porque senão, pula pra fora. Aqui vai segurar aqui, e aí, agora, como ele trabalha, ó. Olha lá, trabalha legalzinho, abrindo lá dentro a boquinha, certinho. Claro, nem tá lubrificado ainda, mas do jeito que tava, isso aqui totalmente travado. Então, agora, o que que eu vou fazer? Agora a gente encaixa lá, no lugar, novamente, e vou mostrar agora, vou dar um zoom ali, pra ver como que a gente põe isso aqui no lugar, novamente, ok? Vamos ver se agora vai. Então, vamos lá. Então, voltando, encaixou aqui, beleza? A parte de cima, primeiro, tá? Então, eu vou encaixar lá, primeiro o que vai a solda, depois a parte de cima, né? Você vai ter que, forçar aqui pra ela entrar. Ó, apertei, ela entrou, beleza, ó, a parte de cima, está pra dentro, tá? E aí, agora, eu vou apertar aqui, ó, embaixo, a parte de baixo, e vou forçar ele lá pra dentro. Pum, entrou. Entendeu? Então, o segredo é, a parte de cima, primeiro, a parte de baixo, por último. Muita gente quebra, detona com esses bornes, querendo tirar a parte de cima. Força aqui a parte de cima, e aí, a parte de cima, claro, ela trabalha menos do que a parte de baixo, e aí, já era. E aí, agora, olha só, já está abrindo e fechando aqui, é, gostosinho. Só lubrificar, lembrando, isso aqui está totalmente travado, tudo aqui quebrou aqui os pinos, e agora, está legal, vai durar por mais um bom tempo aí. Então, é isso aí, essa foi a dica dos bornes originais das caixas, é, borne original de conector de caixa, dos amplificadores, receiver da marca Gradiente, dessa geração. Então, pra você que gosta desse tipo de, de dica aí, deixa o like pra ajudar aí, e se você é novo, está encarando esse canal aqui agora, inscreva-se aí também, essa é a dica de hoje, bornes dos amplificadores gradientes de caixa. Like, e inscreva-se. É isso aí, valeu. Olá pessoal, mais um vídeo de dica rápida aqui, né, um problema que acontece aí, com a maioria dos equipamentos da marca Gradiente, aqui a gente está com o Gradiente 1060, a maioria dos equipamentos dessa linha, essa geração, que tem esse tipo de borne aqui, ó, eu já decapei todos eles aqui, mas, ó, esse borne aqui, ele trava, né, e aí, acontece de quebrar essa peça aqui, só força, pra tentar enfiar a caixa aqui, e acaba quebrando, quebrando os pininhos, tudo mais. Então, aqui, qual é a dica? A dica é como tirar esses, esses, tirar, como tirar esses bornes, e depois, como fazer a manutenção deles, né. Então, a primeira coisa que você vai fazer, pra tirar, eu já tirei aqui, ó, todos eles, só ficou o ferro aqui mesmo, da, do, só ficou o ferro aqui mesmo, do contato, então, pra tirar, você vai ter que vir aqui por trás, e ele tem ali, ó, os encaixes, e você vai apertar no de baixo, tá, não no de cima, porque no de cima, ele é, ele é um só, e no de baixo, como ele é dois, ele trabalha, então você consegue tirar, então eu vou apertar aqui, ó, vocês estarão pra ver, eu vou apertar ele aqui, ele vai pular, quer ver? Só de tirar o fio da frente, aí, ó, agora ele vai pular pra fora, ó lá, pulou pra fora, toma cuidado, tá, na hora de puxar, vocês tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque, tá batendo um vento aí, ó, por quê? Porque quando eu puxo aqui, vai cair uma molinha fora, ó, caiu a molinha, você tem que tomar cuidado, que se você puxar isso aqui, essa molinha pode, pum, voar longe, você acaba perdendo a molinha, tá? Então, quais são as partes, eu já fiz um vídeo, é, só que eu não postei um vídeo mostrando isso daqui, talvez eu mostre aqui, deixa aqui no final, quais são as partes aqui, do funcionamento desse, desse conector, é uma, uma peça de ferro, onde vai soldado, o fio do, do amplificador aqui, que essa peça vai ficar aqui, eu não vou dessoldar, tem essa, esse ferrinho aqui, que é o que encaixa aqui dentro, a mola, tá? E o, esse, esse aqui, esse aqui é o, é o botão, que vai aqui dentro, e a capinha, tá? Então, essas são as peças, que fazem a parte desse, desse conjunto de conector, o que que eu vou fazer aqui, normalmente as pessoas, vem aqui, só faça um, um olhinho e tal, ele já destrava e tal, mas esse aqui tá muito, muito travado, então eu vou fazer, limpeza das molas, limpeza dos, dos ferros aqui, né, fazer um polimento nos ferros, pra ver se ele, aqui também um polimento no plástico, pra ver se ele, trabalha um pouco melhor, isso daqui, sem ficar travando, tá? Então essa é a parte da desmontagem, depois eu volto, com a parte da montagem, montagem. Então essa é a parte da desmontagem, tá? Aqui todas as peças, e depois eu volto, com a parte da montagem, dos conectores aí. Então eu já pus aqui, na posição mágica, o que que eu vou fazer primeiro? Vou limpar eles, isso aqui pra tirar a sujeira, o encardido, é, deles, mas eles estão oxidados, então primeiro eu vou limpar, depois que eu limpar, eu vou polir as peças, dar um trabalhão, isso aqui não é fácil não, vai dar uma trabalheira, vou polir as peças, pra tirar toda essa ferrugem, que tá aqui, pra ver se eles voltam a trabalhar, com mais precisão, beleza? Então vamos lá. Bom, como aqui é um vídeo de vídeo, de um vídeo, de dicas rápidas, né? Eu não vou mostrar aqui, a limpagem, né? Simplesmente, faço uma escova, tenta limpar mais, tirar o encardido, o melhor possível, de todas as peças, pra depois só fazer um polimento, pra ver se a peça, tira um pouco do zinabra, alguma coisa que tem ali nas peças, pra poder, trabalhar, né? Ali melhor depois fazer a lubrificação também, óbvio. Sem essa peça, essa parte eu não vou mostrar, vou mostrar só depois da montagem. Então, depois de limpo e devidamente seco, a dica é sempre fazer a limpeza dessa peça aqui, ó, com o bumbumzinho, tira todos os zinabra que você encontrar, dessa peça aqui. E por quê? Porque ela é que trabalha dentro dessa peça, e é ela que vai receber o contato desta outra peça, quando você apertar isso aqui, essa rampinha aqui, vai fazer essa peça subir, abrindo a conexão pra tua caixa. Então, sempre tem que fazer uma limpeza, com o bumbumzinho, tirar tudo o zinabra, por quê? Porque se tiver com o zinabra, aí o zinabra com o zinabra com ferro, ele roça, e aí começa a travar. Então, o ferro com o ferro, ele tem que travar sem nenhum tipo de atrito, e aí ele trabalha melhor na hora de se apertar, e desapertar. Óbvio, vai ser lubrificado também depois, né? Uma aqui eu já montei, então eu tive que tirar, aqui não queria fazer a dessolda dos fios ali originais, mas tive que tirar porque é mais fácil pra montar, tá? Você pode tentar montar ali direto, mas o encaixe da mola não é tão fácil, tá? Que agora ficou bem, trabalhando bem legalzinho aqui, tá? Depois que tiver montado, eu vou mostrar ali. Então, o encaixe dessa mola aqui não é tão fácil com essa peça lá no lugar, é mais fácil pra fora, né? E aí, pra montar, eu vou mostrar aqui pra vocês. pra montar é simplesmente a essa pecinha aqui, tá? Virado com o conector, né? Com a solda pra trás. Você vai encaixar a mola, tem um ressalto ali bem certinho, que você vai encaixar a mola aqui, ok? Vai colocar esta peça virada com a... com a parte... com essa parte aqui pra cima, assim, tá? Tá? E daí, depois você vai colocar lá o pino. Normal, né? Você vai colocar o pino com a rampinha pra cima também, ó. Com uma mão só não é fácil fazer, não. Tá? Ó lá, ó. Tá? Por quê? E aí você vai vir, vou apertar aqui, tá? Pegar isso aqui, apertar a mola aqui. Desculpe. Você vai vir aqui, vai apertar a mola aqui, ó. Apertar essas duas peças juntas. Eu vou ver se eu ponho no pedestal aqui. Bom, eu falei pedestal, né? Isso é coisa pra quem monta a sonorização, banda, essas coisas. Pedestal não, tripé da câmera, tá? Então, vamos ver se eu consigo ver, se não vou ficar com a mão na frente aqui. Ó, então não tem segredo. Você vai ter as duas peças aqui. Acachar a mola aqui, normal. Vou pôr essa peça aqui pra cima. Tá? Fica por dentro. Fica por dentro. Ó, fica por dentro. Então, eu vou apertar. Aqui, essa peça já tem que tá no lugar lá, o pininho no lugar. pininho soltado pra fora, normal, tá? Vamos deixar ele aqui quietinho. Vou pegar aqui, pegar aqui essa outra peça, encaixar. Ela tem que tá polida justamente porque essa peça aqui, ela vai trabalhar aqui, empurrando, aqui, ó, empurrando a peça pra cima e pra baixo. Então, tem que tá bem, bem lustroso aqui, pra quando a peça vem aqui e apertar isso aqui, isso aqui trabalhar pra cima. se tiver com ranhura, alguma coisa, ela fica enroscando. Então, eu vou pôr aqui. E aí, e pronto. Tá no lugar. Agora é só encaixar de novo aqui, eu já vou mostrar como que encaixa ali. Então, aqui, se você apertar aqui agora, você quer pular pra trás. Tem que encaixar ali, ó, e agora ele trabalha, ó lá, claro que nem foi lubrificado ainda, tá? Deixa eu ver se a câmera tá pegando no lugar certo. É, acho que nem deu pra pegar aí. Então, agora aqui a câmera, ó, tá vendo certo. Vou mostrar como que encaixa de volta lá agora. Eu já montei dois aqui, montei um aqui, mas não, montei dois aqui, tá? Mas não ficou boa na câmera, eu falei pedestal, né? Pedestal é pra quem monta a sonorização. É, tripé, a câmera aqui no caso é tripé. Então, vamos lá, vamos, vou desmontar aqui. Deixa eu ver no que é. Aqui, tá aqui, Então, vamos lá. Então, são essas peças, tá? Primeira coisa, essa pecinha aqui, você vai ter que encaixar ela lá dentro, né? O pininho que é onde aperta, com a rampinha aqui, ó, pra cima, né? Que é onde ela vai encaixar, lá, Lá, encaixou lá dentro, beleza, aqui tá pronto pra receber. Agora, essa parte aqui é a parte de baixo, onde você encaixa certinho a mola aqui em cima, normal. E aí, essa aqui é a parte polida, que tem que estar bem polidinha, com o buraco, óbvio, pra si, pra, pra, junto com o outro buraco aqui, que é onde vai morder o fio, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, normal, vou apertar, tem que estar pra dentro, lá, apertei, foi pra dentro, beleza, então agora o que eu vou fazer, eu vou apertar aqui, e vou colocar aqui, ó, cuidado pra não escapar, e voar a mola longe, opa, difícil de descer, ó, tá vendo? É o contrário, mola, vou longe, vamos lá de novo, encaixar na, na cizinha ali embaixo, normal, agora é assim, aperto, e enfio aqui, pronto, acho que deu pra, deu pra entender, tá montado, claro, não vou apertar aqui, porque senão, pula pra fora, que vai segurar aqui, e aí, agora como ele trabalha, ó, trabalha legalzinho, abrindo lá dentro a boquinha, certinho, claro, nem tá lubrificado ainda, mas do jeito que tava, isso aqui totalmente travado, então agora, o que que eu vou fazer, agora a gente encaixa lá, no lugar, novamente, e vou mostrar agora, vou dar um zoom ali, pra ver como que, a gente põe isso aqui no lugar, novamente, ok? Então acho que é mais ou menos isso, vou montar mais um aqui, sem falar nada, pra vocês verem se pegou bem o jeito, e aí, e aí, pronto, mais um montado, só lembrando, não pode apertar, ele tá aqui travado, ele só vai ficar travado, que você vai poder apertar, depois que ele estiver no lugar lá, então agora vamos mudar a câmera, vamos ver como que ele entra lá, bom, estou aqui com o painel, do aparelho, né, ele tá sem aqui, os conectores, deixa eu ver aqui, qual que é o vermelho, o vermelho é esse aqui, então esse aqui, o vermelhinho, vai em cima aqui, tá, os vermelhos aqui, os vermelhos aqui, e os negativos, só na ponta, ainda, precisa tirar os negativos, que eles estão juntos aqui, daí é mais difícil, tem que tomar cuidado com o ferro de solto, pra não derreter o plástico aqui, porque se você derreter esse plástico aqui, aí ele já não entra mais, então vamos lá, pra pôr, né, pra pôr, você vai ver aqui, primeiro se passa essa peça aqui, porque se mexeu aqui, só um, por quê? Porque você mexeu aqui, ó, com solda aqui, e às vezes a bolinha de solda tá maior, e não passa no vão lá dele, tá, então você tem que tomar cuidado, primeiro vê se passou, lá, passou, beleza, a bolinha de solda não tá tão grande, beleza, agora aqui a gente vai encaixar, primeiro, vamos ficar na frente, né, fazer o quê? Então a gente vai encaixar aqui, tá, vamos encaixar aqui, e qual é a primeira parte que você vai encaixar? É a parte que não tá dividida, tá vendo que tem uma parte que é dividida, a parte de baixo, e a parte inteiriça, é a parte de cima, por que que você vai encaixar primeiro a parte de cima, e a parte de baixo que você vai deixar por último? Por quê? Porque isso aqui eu vou ter que trabalhar, ele vai ter que abrir e fechar, na verdade, pra encaixar lá, e é óbvio que vai, é meio mais fácil você mexer, é, abrir e fechar aqui na parte que tá dividida, que é justamente pra trabalhar, do que essa aqui, então eu vou encaixar aqui, tá, vou encaixar a parte de, deixa eu botar o fio, espera aí, vamos ver se agora vai, então vamos lá, então voltando, encaixou aqui, beleza, a parte de cima primeiro, tá, então eu vou encaixar lá o, primeiro o que vai a solda, depois a parte de cima, né, você vai ter que forçar aqui pra ela entrar, lá, apertei, ela entrou, beleza, ó, a parte de cima, está pra dentro, tá, e aí agora eu vou apertar aqui, ó, a parte de baixo, e vou forçar ele lá pra dentro, pum, entrou, entendeu, então o segredo é, a parte de cima primeiro, a parte de baixo por último, muita gente quebra, detona com esses bornes, querendo tirar a parte de cima, força aqui a parte de cima, e aí a parte de cima, claro, ela trabalha menos do que a parte de baixo, e aí já era, e aí agora, olha só, né, mesmo sem lubrificar, já está abrindo e fechando gostosinho, quieto, já está, pare, já está abrindo e fechando aqui, é, gostosinho, só lubrificar, lembrando, isso aqui está totalmente travado, tudo aqui quebrou aqui os pinos, e agora, está legal, vai durar por mais um bom tempo aí, então é isso aí, essa foi a dica dos bornes originais das caixas, é, borne original, de conector de caixa, dos amplificadores, receiver da marca Gradiente, dessa geração, eu, viu que é difícil, vocês perceberam, é difícil de fazer, mexer na câmera, montar, ver bem certinho, para não atrapalhar, para mostrar, então, para você que gosta desse tipo de, de dica aí, e que quer, incentiva aí o canal, eu continuar mostrando, porque não é fácil, você percebeu aí, deixa o like, para ajudar aí, e se você é novo, está encarando esse canal aqui agora, inscreva-se aí também, para ajudar o canal, a incentivar a gente, continuar, pegando a câmera, e mostrando isso daqui, porque, tem que acertar o anglo, para cá, liga a máquina, a máquina cava a bateria, é uma complicação só, mas é isso aí, então, esse aqui, não é um vídeo de choradeira, é um vídeo de dica, essa é a dica de hoje, bornes dos amplificadores, gradientes de caixa, like, e inscreva-se, é isso aí, valeu!